Como encontrar passagens aéreas para a Europa mais baratas? Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, o arroba vai com o Bruno. Se você não segue, aproveita para me seguir por lá também. E lá eu perguntei, gente, o que vocês estão com dúvidas relacionadas às passagens aéreas, emissões com milhas? Pergunta aí. E, para mim, as surpresas surgiram muitas dúvidas, principalmente com passagens para a Europa. E aí, o que eu fiz? Um compilado das principais dúvidas que rolaram lá, de viajar na alta temporada, de cartão de crédito, de milhas, de passagens para a Europa. E aí, eu vou colocar aqui nesse vídeo, esse compilado, resumindo. Porque se tem dúvida lá no Instagram, é porque também tem dúvida aqui no YouTube. Eu tenho certeza que isso pode te ajudar. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece, o meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, passagens aéreas, milhas. Então, vem comigo entender aí, como encontrar passagens para a Europa gastando menos? E a primeira pergunta foi, eu consigo viajar na alta temporada utilizando milhas? Essa pergunta veio, gente, porque na alta temporada as passagens ficam mais caras normalmente, né? Seja em dinheiro, seja com milhas. Por quê? Tem muita gente querendo viajar, demanda alta, a oferta ali vai ser a mesma, os preços vão aumentar a época aí que as companhias aéreas conseguem lucrar um pouco mais, né? Nos meses de julho, dezembro, janeiro. Mas você consegue sim. É um grande mito achar que não tem disponibilidade na alta temporada. Evidente que vai ser um pouquinho mais difícil de encontrar essas disponibilidades, mas tem sim. Eu estou sempre atento a essas oportunidades e sempre aviso lá no meu grupo de alertas de passagens quando tem essas oportunidades. Vou dar alguns exemplos do que eu já encontrei e o que eu aviso lá no grupo. Depois eu vou te falar como que você faz para entrar nesse grupo, tá? Tudo mais. É um exemplo aí que eu coloquei na tela. De São Paulo para Barcelona. São milhas 10 miles por 188 mil trechos. Nossa, Bruno, 188 é muita coisa. Essa daí, gente, é uma passagem de executiva. E se você sabe um pouquinho sobre milhas, sabe que tem como gerar essas milhas a um baixo custo. Eu consigo gerar essas milhas, por exemplo, no Smiles, por cerca de 14 reais o milheiro. Para quem não sabe, o milheiro é um lote de mil milhas. Então, um voo de 188 mil milhas, eu preciso de 188 milheiros. Multiplicado por 14 reais que a gente consegue gerar essas milhas, comprar essas milhas, você estaria pagando 2.632 reais para voar de executiva do Brasil para a Europa. É um preço bom. Você pode ver que, muitas vezes, de econômica, você vai pagar mais do que esse valor aqui. Normalmente, um voo de econômica na alta temporada gira em torno de 5 a 7, 8 mil reais. Aqui, 2.632 para viajar de executiva. É um bom preço. Eu coloquei um outro exemplo também. Essa daqui é uma emissão com milhas. Para a Ibéria, você pagaria 25 mil avios, um voo em julho, que é a altíssima temporada lá na Europa, o verão europeu. E aí, você consegue gerar esses avios da Ibéria por 1.750 reais. E aí, um voo de econômica. Considerando ida e volta aí, um pouco mais de 3 mil reais para viajar na alta temporada. É um bom preço para a alta temporada, né? Como eu disse aí, nessa época, é mais de 5 mil um voo para a Europa. Coloquei um outro exemplo aí para os Estados Unidos, né? Um voo em julho, também nas férias, por 54 mil, esse voo de São Paulo para Miami. Lá na Smiles, um milheiro de 14 reais, você está gerando essa passagem por 756 reais. É bem barato. O que mais que eu coloquei aí? Um voo para Orlando, né? Para quem quer ir para a Disney, na alta temporada. Aqui na época de Natal e Ano Novo. Esse voo estava no dia 19 e 21 de dezembro. Quase chegando ali no Natal, daria para você passar o Natal e o Ano Novo e voltar no início de janeiro. Custando 45 mil milhas. No programa do Smiles, que se gerado a 14 reais o seu milheiro, você geraria essa passagem por 630 reais. Ou seja, 1.200 e pouquinho, ida e volta para você passar o Ano Novo e o Natal na Disney. Muito barato. Então sim, consegue viajar na alta temporada. Você tem que estar pesquisando e ficar atento aí ao mercado para ver quando tem essas boas oportunidades. Como eu disse lá no meu grupo de alertas, eu sempre estou postando. O que mais perguntaram? Qual que é o melhor cartão para acumular milhas? Essa pergunta, quando eu abro caixinha lá, sempre vem. E a minha resposta é sempre a mesma. Gente, o melhor cartão de crédito é aquele seu cartão de crédito que já pontua. Não fique preocupado em saber, em ter qual que é o melhor cartão. Ah, o meu pontua 1.5, o meu pontua 2, quero mudar meu cartão. Legal, se você quiser ter um bom cartão, isso ajuda sim. Mas acumular milhas com cartão de crédito é o que eu falo, que é milhas em conta gotas. É muito pouquinho. Você tem que ir gastando ali todo dia e vai acumulando milhas. Como eu disse, essas milhas ajudam ali para contabilizar o seu processo total. São milhas orgânicas que você não tem custo nenhum para gerar. Mas não se preocupe com isso. Preocupe com boas estratégias para você acumular milhas em balde. Eu vou linkar essa mesma pergunta com uma outra que eu recebi, que é assim, eu não tenho milhas nenhuma. Como economizar nas passagens aéreas? E aí a minha resposta é você não precisa ter um cartão de crédito para acumular milhas. Eu coloquei minha pirâmide aí de formas de acumular milhas e repare que o cartão de crédito está lá no topo. É a menor proporção para você acumular milhas. Tem várias outras estratégias. Então aí, como você faz para economizar para emitir suas passagens aéreas? Gerando suas milhas a partir dessas outras estratégias. Mesmo que você não tenha milha nenhuma, você consegue do zero gerar essas milhas para conseguir fazer as emissões igual eu mostrei no início do vídeo ali, na alta temporada, por exemplo, que você vai gerar muito mais barata. E muito mais barato essas emissões. Em média, as emissões de passagens com milhas ficam em torno de 30% até 90% mais barata. As passagens de executiva, a gente consegue aí de 70% a 90% de desconto facilmente, que foi aquele exemplo que eu dei para a Europa. É aquele famoso viajar de executiva pagando econômica, pagando preço de econômica. É isso do que eu estou falando. Você gera essas milhas, emite porque é baixinho ali o valor que você tem que gerar essas milhas e fazer essa emissão e vai viajar no conforto de uma executiva com preço de uma passagem econômica. E nas passagens que já são de econômica, você também consegue economizar aí de 30%, 60% em média. Também comprando essas milhas de baixo custo. Aí eu coloquei na pirâmide, eu não vou entrar no detalhe em cada uma dessas estratégias, eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu explico no detalhe cada uma dessas estratégias, mas você pode comprar esses pontos em programas de fidelidade a um baixo custo nos momentos certos também, né? Eu mando lá no meu grupo de alertas qual que é a hora certa de comprar, está tendo promoção com 70% de desconto, 80% de desconto. Aí você vai lá e compra nesse momento para gerar o seu milheiro a baixo custo. Nos clubes de pontos, né? Não sei se você já viu, Clube Livelo, Clube Sfera, Clube Latam, Clube Smiles, Clube Azul. Esses clubes você pode comprar ali essas milhas pagando mensalidades e recebendo algumas milhas em retorno. Só que essa não é a grande vantagem do clube. Você sendo membro do clube às vezes vão ter oportunidades para você comprar sendo membro do clube e comprar milhas extras a esse baixo custo. Se você olhar lá agora, se você tentar comprar as milhas no programa de fidelidade, vai estar provavelmente uns 70 reais. Esse é o preço padrão de tabela. Você sabendo comprar na hora certa, sendo assinante de um clube e ficar atento ao mercado, você consegue gerar esse milheiro aí na faixa de 14 a 18 reais. É muito mais barato. A gente está falando aí de economia de até 80% nessas compras. Nas transferências bonificadas, aqui é legal porque você acumulou ali talvez os pontinhos no seu cartão de crédito. Acumulou lá no ano, sei lá, 20 mil pontos no seu cartão de crédito durante o ano todo. Tem oportunidades durante o ano que você consegue transferir para o programa da companhia aérea com até 100% de bônus ou até mais em alguns casos. Eu, por exemplo, tenho um cartão da Caixa Econômica Federal que ele me dá 160% de bônus. Ou seja, se eu tenho 10 mil pontos lá na caixa no meu cartão, na hora que eu pego essa oportunidade de transferir com 160% de bônus, eu vou receber lá na companhia aérea, no Smiles, na Azul, no Latam, 26 mil pontos, 26 mil e pouquinhos pontos. Por quê? Eu uso essas transferências bonificadas ao meu favor. O que mais? Aí as compras bonificadas é o segundo que eu coloquei aí. As compras bonificadas, gente, são gastos que você tem no seu dia a dia que você compra lá dentro do programa de fidelidade através de programas parceiros produtos em que vão te bonificar até 10 pontos por real gasto, 12 pontos, 15 pontos por real gasto. Aí vamos supor, você quer comprar uma TV que custa 3 mil reais. Se você compra lá no site do parceiro e pontua 10 pontos por real gasto, você vai gerar 30 mil pontos naquele programa de fidelidade só com essa compra. Não são pontos do cartão de crédito, tá? São pontos da compra bonificada. E se você une com uma estratégia de transferência bonificada de 100%, esses 30 mil pontos vão ficar 60 mil lá na companhia aérea. Então você multiplica os seus pontos. Isso é o que eu chamo de milhas em balde. Então você tem que focar nessas estratégias para começar a acumular mais milhas e emitir essas passagens mais baratas. Consigo passagens com milhas saindo de João Pessoa? Essa é uma pergunta também que eu sempre recebo, né? A pessoa coloca ali qual que é a cidade dela se ela consegue emitir essas passagens com milhas. É um grande mito achar que passagens com milhas só consegue com um bom preço saindo de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Brasília, né? Que são grandes capitais aí, os principais aeroportos do país. E de fato, nesses aeroportos o volume de voos é muito maior e a chance de você encontrar melhores emissões também é maior. Mas isso não quer dizer que você não vai encontrar boas emissões de outros aeroportos, de outras capitais e até cidades do interior. Eu coloquei aí, pra quem não sabe, né, gente? Eu mudei pra João Pessoa recentemente. Eu morava em Brasília, agora eu tô morando em João Pessoa e eu já fiz duas emissões só nesse início do ano. Uma delas é essa daí que eu coloquei na tela pra Nova York saindo de João Pessoa 87 mil pontos no programa Smiles. Você pode estar se perguntando nossa, 87 mil parece ser muito. Mas não é, gente. Por quê? Eu consigo gerar essas milhas como eu já falei a um baixo custo. O meu milheiro no Smiles eu gerei por 14 reais. Se eu multiplicar 87 milheiros por 14, essa passagem saindo de João Pessoa foi gerada por 1.218 reais. Você sair de João Pessoa e chegar em Nova York por esse preço é muito bom. Se você tentar comprar uma passagem aérea nesse mesmo dia e nesse mesmo voo você vai pagar provavelmente em dinheiro ali mais de 4 mil reais e de volta. Aqui, aí de volta ficou 2 mil e pouquinhos reais. Então, vale muito a pena. Você consegue sim encontrar de qualquer aeroporto. Inclusive, vão ter momentos em que vai estar até mais barato do que São Paulo e Rio de Janeiro. Eu coloquei um exemplo aí de Recife de Recife pra Montevidéu no Uruguai. É um voo direto que sai de Recife ali pra Uruguai por 10 mil pontos. Gente, esse voo no Natal 25 de Dezembro pra você passar o ano novo lá no Uruguai. Se você gera o seu milheiro da Azul igual eu consigo gerar meu milheiro da Azul por R$13,95. Essa passagem custou R$139,50. É muito barato. Então, assim, Recife tá do lado de João Pessoa. É uma hora e meia de viagem, mais ou menos. Então, ainda que essa não saia de João Pessoa, pertinho você consegue encontrar uma alternativa, né? Aqui no Nordeste tem muitos aeroportos que você pode ter boas emissões. Por exemplo, de Fortaleza tem boas emissões, de Natal, de Maceió, de Salvador, que mais? De Recife, né? Recife é um hub da Companhia Aérea Azul. Então, tem muitas oportunidades saindo de Recife, né? É um grande centro aqui no Nordeste. E aí, por exemplo, eu coloquei esse voo aí pra Fort Lauderdale nos Estados Unidos por 62 mil pontos saindo de Recife. 62 mil pontos a R$13,95 milheiro você gera essa passagem por R$864,90. Pra quem não sabe Fort Lauderdale fica pertinho de Miami e de lá você pode curtir uma viagem pra Miami pode ir pra Orlando na Disney ali pertinho também e de lá seguir pra outras regiões, né? Aqui pra Nova York e outras cidades nos Estados Unidos. Você faz essa perna principal que é a perna internacional, né? A mais cara normalmente e você chega a um preço muito baixo. Então, gente, esquece, isso é mito de achar que não consegue encontrar boas emissões em cidades de interior e que capitais que não sejam o centro Rio-São Paulo, tá certo? Você encontra sim. Lá no norte, por exemplo, eu peguei esse voo de Belém pra Berlim com a Latam por 47.950 pontos. O milheiro da Latam ele é um pouquinho mais caro. Ele gera mais ou menos a R$21,00. R$48.000 vezes R$21,00 você gera uma passagem pra Europa por R$1.008,00. É muito barato você sair do norte, né? Belém e ir pra Europa por R$1.000,00 o trecho R$2.000,00 e pouquinho e de volta vale muito a pena. Também tem lá em Belém um hub da Azul tem voos também pros Estados Unidos nessa faixa aí de 40, 50 mil pontos encontra boas oportunidades. Então, se você mora ali no Pará em alguma outra cidade perto de Belém você utiliza esse hub pra poder chegar no seu destino final. As possibilidades são muitas, tá, gente? Da gente poder traçar rotas aí e encontrar essas oportunidades. Outra pergunta que eu recebi Tudo que eu pesquiso precisa de muitas milhas o que fazer? Aí vamos saber qual que é a sua referência de muitas milhas. Esse exemplo que eu dei aqui de João Pessoa pra Nova York 87 mil milhas parece que é muitas milhas, né? Quase 100 mil milhas mas como eu consigo gerar essas milhas a um baixo custo esse voo tá ficando R$1.218,00 e o mais importante aqui como eu já falei é fazer a comparação. Se eu fosse comprar esse voo daqui de João Pessoa para Nova York em dinheiro ficaria R$4.000,00 e poucos reais se eu consigo emitir ele por quase metade do preço e de volta ele estava dando mais ou menos R$2.400,00 e poucos R$2.500,00 compensa eu gerar essas milhas ainda que pareça ser um alto valor você consegue emitir a passagem mais barata. E aí eu coloquei um referencial de preço lá no Smiles você consegue gerar as milhas na faixa de R$14,00 a R$18,00 o milheiro. Na Latam é um pouquinho mais valorizado na faixa de R$21,00 R$24,00 você consegue gerar essas milhas. Então tenta esquecer esse referencial de que é muitas milhas porque provavelmente você está acumulando milhas só com o cartão de crédito aquela milhas contas gotas e acumular 87 mil milhas no cartão de crédito realmente é algo que demora um certo tempo mas se você utiliza aquelas estratégias da pirâmide que eu mostrei lá as outras formas de acumular milhas comprar essas milhas participar de um clube que vai te gerar esse milheiro a baixo custo você vai fazer essa emissão sem dor na consciência e a um baixo custo. Europa estou achando tudo por R$150,00 ou mais tem por menos? Sim gente como você consegue comprar passagens aéreas para a Europa mais baratas? Esse referencial que você colocou de R$150,00 eu acredito que você tenha se referido a passagens de econômica mas repare essa emissão aqui de business de executiva por R$160,00 ou seja você vai viajar no conforto de uma executiva praticamente pelo preço que você está encontrando lá na econômica e é um detalhe muitas vezes a gente tem o hábito de procurar passagem com milhas só lá na econômica mas se você colocar lá mudar a cabine para executiva você consegue talvez mais barato de executiva ou com uma diferença muito pouco nesse exemplo que eu coloquei aí um voo de São Paulo para Lisboa com a Azul a econômica está R$117,00 mil milhas a business a executiva R$160,00 mil milhas é uma diferença muito pouca de milhas para você viajar no conforto de uma executiva e super vale a pena vamos fazer a conta que essa daí eu não coloquei aí na tela o preço R$160,00 mil milhas eu gero minha milha por R$13,95 lá na Azul R$2.232 para você viajar de executiva para Lisboa é um preço bom não é? o que mais gente? tem aí de econômica um voo que eu coloquei de Brasília para Porto Porto também outra porta de entrada ali em Portugal muito boa 45 mil milhas então bem abaixo do seu referencial de R$150,00 mil coloquei uma outra para a Europa essa é vamos ver aqui de Brasília para Berlim na Alemanha Berlim é um excelente hub para chegar lá na Europa mesmo que você não queira ficar na Alemanha baratinho você consegue ir para outros locais como para a França para a Inglaterra para Portugal para a Espanha para a Itália então 52 mil pontos esse voo aí com a Latam então bem abaixo dos R$150,00 mil então tem sim como achar por menos por muito menos todas essas passagens que eu estou falando aqui para vocês gente eu aviso lá no meu grupo de alertas esse grupo você vai ter as melhores emissões de passagens aéreas estratégias para acumular milhas quando surgem oportunidades para você comprar milhas de baixo custo eu coloco lá tem suporte para dúvidas daqui a pouco eu vou te falar como você faz para entrar nesse grupo de alertas mas vamos para mais uma pergunta vejo que na Latam precisa de menos milhas do que na Azul e Smiles é isso mesmo? sim provavelmente esse referencial está certo não são para todos os destinos porque cada programa de fidelidade vai ter suas melhores emissões para os melhores destinos então Europa por exemplo a Latam é um bom destino para encontrar voos para a Europa vai ser menos do que as emissões do Smiles e da Azul mas a gente tem que tomar cuidado porque nem sempre menos quantidade de milhas quer dizer que aquele voo é mais barato como eu falei anteriormente o preço do milheiro na Latam é um pouco mais caro que no Smiles e na Azul o referencial aí mais uma vez Smiles e Azul de 14 a 18 reais é o preço do milheiro que a gente consegue gerar na Latam 21 até 24 reais e aí eu coloquei dois exemplos de emissão de passagem aérea para Portugal uma saindo de Brasília 45 mil na Latam a 21 reais o milheiro essa passagem ficaria 945 reais e aí na Azul de São Paulo para Lisboa 70 mil pontos você vê que é bem mais do que na Latam de 45 para 70 tem uma diferença considerável só que se o meu milheiro lá na Azul eu consigo gerar ele a 13,95 eu gerei essa passagem por 976 reais e 50 centavos repara que é praticamente o mesmo valor a diferença aí da Azul ficou o que? 30 reais mais caro então não quer dizer que aquele valor que você está vendo das milhas ele obrigatoriamente vai ser mais caro o mais importante é saber por quanto você gerou esse milheiro e fazer essa conta esse comparativo e aí comparar também com o preço da passagem em dinheiro essa mesma passagem comprando lá no site da Companhia Aérea e pagando com o seu cartão de crédito sem milhas você vai gerar ela por 1.800 2.200 reais mais que o dobro do que essa emissão com milhas então mais uma forma de você encontrar passagens aéreas conseguir pagar suas passagens aéreas para a Europa mais baratas como ir para os Estados Unidos com milhas essas estratégias de encontrar passagens aéreas mais baratas com milhas não serve só para a Europa serve para os Estados Unidos para qualquer lugar do mundo e aí para essa pergunta eu dei dois exemplos uma emissão com a Tudo Azul para Nova York esse voo de 55.200 pontos que se a gente gera o milheiro a 17 reais na Azul de 14 a 17 18 a gente consegue gerar facilmente essa passagem aí ficaria 938 reais no Smiles também um excelente programa para você conseguir fazer emissões para os Estados Unidos porque tem parceria com a América Airlines a Azul tem a parceria com a United e a Smiles com a América Airlines esse voo para Los Angeles por 45 mil milhas o milheiro 10 miles por 14 reais essa passagem gerada aí por 635 reais então tem muita oportunidade eu falo que os Estados Unidos é o programa mais fácil de conseguir fazer emissões com milhas porque todos os programas te levam para lá e com boas oportunidades tem tabela fixa da Latam tabela dinâmica da Latam também vai te levar para Miami para Boston para Orlando para Nova York para Las Vegas Los Angeles tem muitas oportunidades e para finalizar essa pergunta aí como achar passagem para Lisboa com milhas e a resposta é pesquisando eu já mostrei até essa emissão para Lisboa ali para Azul por 70 mil pontos você gerando aquele mineiro a 13,95 por menos de mil reais você faz essa emissão e aí gente é pesquisar mesmo todos os dias eu sei que quase ninguém tem tempo para ficar ali monitorando o mercado fazendo pesquisas nos diversos programas de fidelidade Azul Latam Smiles os programas internacionais ali para a Europa Ibéria British Lufthansa TAP Era Europa tem muitas chances você gasta muito tempo fazendo isso de fato e é por isso que eu criei o meu grupo de alertas onde eu mando todos os dias as melhores emissões esse trabalho de pesquisa é todo meu eu mando ali você recebe na palma da sua mão recebeu o alerta olhou ah é o destino que eu estou querendo ir vai lá faz sua emissão faz sua viagem não é parte para a próxima vai ter algumas horas depois algum outro alerta no dia seguinte vão surgir outros alertas de baixa temporada de alta temporada enfim eu estou mandando tudo ali não só os alertas de passagens aéreas como todas as estratégias como comprar os pontos mais baratos qual que é o melhor momento para comprar essas milhas momentos bons para entrar em clubes tem épocas que tem bonificação para você entrar tudo isso eu aviso lá no meu grupo de alertas e como que você faz para entrar no meu grupo de alertas bom tem duas formas de entrar a primeira é através do meu curso Milhas VIP é um curso completo de milhas e passagens aéreas ali você vai aprender tudo passo a passo do zero ao avançado como acumular milhas como multiplicar essas milhas como fazer as emissões nos programas nacionais nos programas internacionais são mais de 100 aulas com passo a passo ideal para você que está começando e quer aprender aí do zero para você que já entende um pouco de milhas quer avançar mais na parte de emissões saber ali nos programas como que faz tudo com passo a passo gente são aulas ali que eu sempre mantenho atualizadas e aí quem é do meu curso completo tem acesso de um ano ao grupo de alertas além de vários outros bônus como cartões de crédito como ter os melhores cartões sem anuidade com acesso a sala VIP tem um bônus lá de como se hospedar em hotéis com milhas com até 50% de desconto enfim tem os consultores lá os contatos para você pedir os melhores cartões é o curso mais completo sobre milhas eu falo que quem quer viajar quem quer pagar menos em passagens aéreas tem que estar lá dentro do curso porque é o que tem mais completo aí no mercado com relação a isso caso você já entenda tudo sobre milhas já sabe fazer suas emissões nos programas de fidelidade domina ali os programas nacionais internacionais sabe comprar os pontos mais baratos aí você pode girar entrar diretamente no grupo de alertas que é o ouro é ali que está todas as informações na palma da sua mão para você que não tem tempo aí é a opção número 2 eu também deixei lá na descrição do vídeo tanto o acesso ao meu curso completo como o acesso ao grupo de alertas para você que já entende mais do mercado então não perca tempo eu falo que uma única emissão um único alerta ali que você conseguir executar e fazer a sua emissão paga o investimento do grupo paga o investimento do curso já são centenas de alunos que estão lá comigo acompanhando todo dia e eu faço questão ali de dar o apoio para poder fazer com que você viaje mais no final das contas o que a gente quer com as milhas comprar as passagens mais baratas é realizar nossos sonhos de conhecer um destino novo fazer aquela viagem que a gente tanto sonhou com a nossa família com a esposa com o marido com os filhos com os amigos viajar sozinho também não importa qual que é o seu motivo o importante é que você realize isso tá ok? e se ficou alguma dúvida gente coloca os comentários lá a sua dúvida eu respondo todo mundo na descrição do vídeo ficou também o link para você entrar no curso completo com grupo de alertas ou só a opção do grupo de alertas veja aí qual que é melhor para você se você precisa de mais suporte ou se você já anda sozinho só quer receber ali os alertas no seu celular veja o que é melhor para você e faça a sua opção se gostou das informações se as dúvidas aí foram de valia para você esclarecer alguns assuntos deixa seu like te convido a se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo e também lá no grupo de alertas e aí